Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre Mangaratiba Mangaratiba, para quem não sabe, é uma palavra que representa ajuntamento dos mangarás Agora, o que é Mangará? Mangará é o miolo da bananeira, ou seja, Mangaratiba basicamente é o nome de algo onde tem muita bananeira E até hoje, uma das principais produções agrícolas da cidade de Mangaratiba é a banana Mangaratiba tem aproximadamente 45 mil habitantes, uma cidade importante da Costa Verde do nosso estado Conhecida como Princesinha da Costa Verde, vizinha de Anga dos Reis e Itaguaí, ali onde passa a BR-101 E também de Rio Claro, conectando ali na Serra do Piloto Hoje em dia, o principal atrativo econômico de Mangaratiba é o turismo Mangaratiba tem praias, que são muito conhecidas, mas também tem muitas cachoeiras e trilhas Além disso, Mangaratiba é uma das principais áreas de conexão com a Ilha Grande Que é a sexta maior ilha marítima do nosso país e que tem, sem dúvida nenhuma, e vocês sabem disso Uma grande importância turística para o nosso estado e para todo o Brasil Além da questão ecológica de toda a área marítima, Mangaratiba tem também o Parque Cunhambebe Que é o nome de um importante cacique Tupinambá Esse parque tem 38 mil hectares e oferece diversos tipos de lazer ecológico, enfim, de turismo verde Uma das curiosidades mais interessantes de Mangaratiba é que se trata de uma cidade que era o final de uma rota comercial Na época do Império, diversos produtos e mercadorias e até minério de Minas Gerais Vinham por rotas imperiais e eram exportadas, colocadas em navios ali na área de Mangaratiba Em certo momento, essa rota comercial perdeu importância e a cidade foi abandonada Por isso, até hoje, quem visita Mangaratiba, principalmente na Serra do Peoto Encontra ruínas, que são um atrativo histórico da cidade As vésperas dos Jogos Olímpicos de 2016, Mangaratiba, que é bem próxima do Rio de Janeiro Que foi a sede dos Jogos, teve uma instalação artística muito interessante Da artista plástica japonesa, japonesa como meu avô, a japonesa Mariko Mori Ela fez uma instalação próxima à Cachoeira Véu da Noiva, que fica em Mangaratiba Essa instalação artística foi chamada Ring, One with Nature Mais ou menos representando o que seria o sexto anel olímpico Conectado com a natureza Fica no Parque Cunhambebe, que eu já citei, perto ali do distrito de Muriqui Essas foram algumas curiosidades da cidade de Mangaratiba Que tem um dos grandes potenciais turísticos do nosso estado E uma das principais cidades da nossa Costa Verde Se você conhece mais alguma curiosidade da cidade, por favor, comenta aqui nesse vídeo No próximo, nós iremos conversar sobre a cidade de Resende, no sul fluminense Tchau 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 Tchau